Música O projeto Câmara.com.vocês teve segunda-feira na escola Orlando Marcelino Gonçalves, localizada no bairro Ilha da Figueira. Mais de 100 alunos do terceiro ano do ensino médio participaram da palestra ministrada por servidores da Câmara Municipal. Durante a aula especial, os estudantes receberam lições sobre política e cidadania, além do exercício do voto consciente. Eu achei essa palestra muito importante, mudou realmente a minha opinião em relação à política em geral. Realmente, em relação ao que tinha na ditadura militar, o que mudou hoje, a política realmente teve muito efeito. Se não fosse o que eu estava explicando aqui hoje, minha opinião na hora de votar seria totalmente diferente. O que eles explicaram hoje vai me ajudar bastante no momento de votar. Eu espero que em algum momento eu consiga repassar isso para uma outra pessoa. Dia 22 de maio, os estudantes da escola participarão da segunda etapa do programa, que inclui uma visita à Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul e o acompanhamento de uma sessão ordinária. Eles também poderão apresentar aos parlamentares pedidos de melhorias para o município. Música Legenda Adriana Zanotto